Chamando a gente ao vivo, teve uma tentativa de assassinato agora em frente à delegacia de homicídios que fica em Vitória, fica no bairro Barro Vermelho. Cadê a Dani? Gente, tá aqui, vamos conversar com ela agora ao vivo. Dani, já estamos aí com você no vídeo, pode falar minha amiga. Exatamente, Felipe, eu não sei se deu pra vocês verem um policial entrando ali com a faca na mão, uma mulher acabou de esfaquear, eu não entendi se é o companheiro dela ou se é ex-companheiro dela, aquele homem que tá ali na frente com uma camisa sangrando bastante, ele levou uma facada no rosto, aqui, gente, na frente do departamento de homicídios. É muita ousadia, né? Os policiais aqui foram atrás dessa mulher, várias pessoas correram aqui pra recepção do departamento de homicídios e contaram que ela foi, saiu correndo na direção pra Emescan, a polícia foi atrás dela e já prendeu essa mulher, ela já está aqui presa dentro do carro da polícia civil, aqui dos policiais do departamento de homicídios. Em menos de 10 minutos eles conseguiram prender essa mulher. Vocês imaginam, a gente não sabe ainda o que aconteceu, a gente viu que esse homem, algumas pessoas, a gente tava ali posicionado pra fazer o ao vivo falando sobre os casos de Campo Grande, quando, ah lá, nesse policial de blusa verde ali, ele está segurando a faca que a mulher usou pra esfaquear, esse homem que eu ainda não consigo entender se é namorado ou ex-namorado dela. A gente tava ali posicionado pra entrar ao vivo, pra falar dos roubos lá de Campo Grande, quando chegaram pessoas avisando aos policiais que uma mulher tinha esfaqueado um homem bem aqui, nesse local. Aí os policiais vieram pra cá, se dividiram, vieram pra cá pra ver se ele precisava de socorro, de ajuda, já chamaram o SAMU pra ele, ele tá com o rosto, né, o nariz sangrando bastante, o SAMU já foi chamado e outros policiais se dividiram, saíram em duas viaturas, foram atrás dela e em poucos minutos já prenderam essa mulher. A gente fica chocado, né, o Kaique acabou de falar de um crime aí, de uma mulher que se juntou aí com o amante pra matar aí o marido e agora a gente vê um outro caso parecido aqui, né, uma mulher esfaqueando o namorado ou ex-namorado, ele tá muito nervoso, eu tentei conversar com ele, ele só me confirmou que ela, ele tem ou teve um relacionamento com ela, mas enfim, é uma situação que realmente deixou a gente bastante assustada aqui na frente do departamento de homicídios, né, Felipe, um caso desse? Claro, essa agitação toda que a Dani tá mostrando aí pra gente, esse entra e sai, o policial que passou ali com uma faca na mão, a mulher que, pelo que a gente entendeu, tá presa, tá ali na parte interna desta viatura, e o homem que passou sem camisa, né, esse homem que você também tá acompanhando um trecho aí dessa imagem, essa imagem foi feita agora há pouco, ele foi esfaqueado por essa mulher que foi detida rapidamente, e tudo isso, minha gente, ali no bairro Barro Vermelho, onde fica a divisão de homicídios e proteção à pessoa, uma delegacia que fica ali nessa região, tudo na calçada, tudo ao lado, por isso a polícia também conseguiu agir tão rapidamente. Ô Dani, segura aí só um minutinho, minha amiga, dá uma respirada que eu sei que a gente vai falar sobre...